Hoje é terça-feira e nós viemos fazer um piquenique no parque. Estamos em Estrasburgo. A viagem de Bruxelas para cá foi super tranquila. E agora a gente está curtindo a semana aqui nesse parque gostoso. A gente comprou umas comidinhas, doces, água. E tchau, manquinha curtida tarde. Bom dia. Ai, nem sei o que eu falar. Estamos aqui em Estrasburgo. São 4 horas da manhã. 4h40. 4h40. Estou acordada desde as 3h. E a gente está partindo para a Suíça. E depois da Suíça, partiu Barcelona. Fala o roteiro direitinho. A gente vai de TGV até a Suíça e da Suíça a gente pega um avião para Barcelona. Que é a Suíça aqui do lado. Tá bom? Estou muito acordada. Valeu Brasil. Chegamos em Barcelona. Fala! Fala! Bom, a gente saiu aqui do aerobus. Estamos aqui no aerobus 590. 590 euros está no super tranquilo e é nois. Estamos na rua famosíssima chamada La Rambla E qual é que foi a nossa primeira impressão de Barcelona? Bom, a gente pegou o metrô Que foi bem carinho, 2,15, né, gente? Não esperava esse valor O nosso hotel é uma pensão, na verdade E é super bem localizada Tipo assim, a gente tá no coração de Barcelona E aqui é legal, é uma pegada mais juventude, assim Os lugares são legais Estamos aqui no metrô E a gente comprou um ticket de 14 euros Pra dois dias, porque compensa mais Eu ia estar 100% brasileiro hoje E aí a dica é comprar os dois dias seguidos Até porque a gente acabou de entrar na estação errada Se a gente não tivesse comprado por dois dias A gente já teria que pagar outro ticket Então fica a dica aí Mas mesmo assim eu achei um absurdo 14 euros, tá? Só pra constar O que a gente ia fazer hoje, Pedro? Parte Cittadela, Batló, Milá, Arco do Triunfo Primo e Catedral Fantasma lá Santa Eulália Estamos no Arco do Triunfo Aqui de Barcelona Grama de vento fodido Quero falar que eu tô no Parque da Cittadela Mas vamos pegar um lugar mais bonito Que tá palha Estamos no Parque de la Cittadela Aqui em Barcelona A gente achou essa fonte Porque a gente entrou pela entrada do Arco do Triunfo E viramos à esquerda Porque o parque é bem grande, né? E a gente tem essa fonte linda Nossa, uma terra que é a melhor Nós fomos na prima Ai meu, eu tô bem? Eu tô feio igual bicho Vai Nós fomos na prima aqui Fala, diabo Fala, diabo Vai, agora vai 3, 2, 1 Nós fomos na Primor Vai, foi a Ereclis Apreto Nós fomos na Primor Que é uma loja de cosméticos super barata Fica um pouco longe, né? Mas valeu a pena Depois eu mostro as compras de lá E agora nós estamos aqui, hein? Casa Milá Casa Milá Que eu achei uma bosta Não, sério Não tem graça Mas tem que explicar Porque aqui em Barcelona Tem vários monumentos De um artista que é chamado Como que é? Gaudí Gaudí Então tem vários monumentos Esse aqui é um deles Só que esse aqui é bem sem gracinha Parece um prédio normal, né? É, se você é uma pessoa Que tem cultura Eu sou completamente sem cultura Então eu curto E nem achei bonito Só a arquitetura que é um pouco diferente Bem pouco Bem pouco Então se você quiser pular Milá, pule Tchau Olha, aqui é a casa Batló E eu achei super fofinha Bem legal Não sei se na câmera Vai dar para pegar os detalhes Mas é bem diferente E o legal também É que para você chegar aqui Você pega uma rua Você pega uma rua Tipo o Champs-Elysées E aí é bem legal Temos uma paradinha agora Estamos aqui no Starbucks E é a primeira vez Que eu vou no Starbucks Na minha vida, cara Olha que momento único Vamos ver Esse caputino Vamos ver se o caputino é bom Tá quente, muito quente Tá muito quente Mais ou menos Gente, falta açúcar Cara de sono Mas já são 11 e pouco Meio dia e pouco Sei lá Hoje é sábado Estamos aqui em Barcelona Mais uma vez Ontem a gente chegou em casa Tarde E fomos para Barceloneta Que é uma rua cheia de balada Tem várias boates conhecidas Nós estamos aqui no restaurante Achei bem barato mesmo Comparado com todos os países que a gente passou aqui Foi o mais barato O mais gostoso O mais parecido com a comida brasileira Então a gente encomenda esse restaurante aqui em Barcelona Estamos no Parque Guel Aqui em Barcelona Eu acho que é assim que se fala E parece ser bem enorme E bem grande E a gente veio de metrô Porque também é um pouco longe E a gente vai andar por aqui E vai contando para vocês A princípio você pode entrar de graça Mas para você ver todos os lugarzinhos do parque Você precisa pagar 8 euros Aqui no Parque Guel Você vai andando, andando, andando E daí tem esse mirante muito bonito Dá para ver a cidade inteira Até agora a gente não precisou pagar nada Para ver algo extraordinário Então a minha dica está então É que você não pague Apenas ande E é difícil de achar o local Mas você vai andando e vai achando E é muito legal Estamos aqui na igreja da Sagrada Família Acabamos de chegar E é bem bonito Só que começou a chover Então a gente está aqui Meio que parado Esperando acabar a chuva Para conhecer o resto do lugar Mas já está sendo bem bonito Bom dia Boa tarde Oi gente Hoje é domingo A gente está aqui na praia de Barceloneta Ontem à noite a gente foi para a night Out E no nome da boate que a gente foi Foi choco E eu vou passar um pedacinho para vocês agora Estamos aqui na praia de Barceloneta São quase 6 horas da manhã E nem sinal do sol, né preto? Ainda não A gente foi só umas 7 Tchau E a gente está aqui na praia Bem bonita Daqui a pouco o Renzo O cameraman mostra E está um sol top E agora é só Deitar, pegar um solzinho Tomar um banho de mar E descansar E agora é só Estamos aqui no Monte Duic E olha essa vista maravilhosa A gente está aqui no bondinho No que? Teleférico no Monte Duic Pagamos R$7,50 para chegar até o castelo Porque já está escurecendo A gente está sem tempo Por isso que a gente resolveu pagar o bondinho Mas R$7,50 só para subir Só para ir Para voltar Fica R$11,50 de volta Vamos subir agora Para ver se vale a pena ou não Olha aqui tem um castelo Bem bonito E aqui fica o canhão Aqui uma estátua Que você joga dinheirinho E ela finge que está Que está atirando Bem legal Esse parque Monte Duic é enorme Gente, para vocês terem noção Já está escuro É porque já está bem tarde Tipo 10 horas da noite E a gente andou horrores E chegamos aqui finalmente Nesse lugar famoso E é bem bonito aqui Bem legal Tchau 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 Música Música Barcelona é o melhor lugar do mundo! Esse lugar é muito moda Fala chorona Música Música Chora mesmo Fala chorona Tava chorando até agora e agora parou né. Mentira Só porque ta filmando É muito emocionante, na moral O hotel que a gente ficou hospedado, na verdade não é um hotel é uma pensão Se chama Pensão Vila Neva E a gente ficou hospedado De sexta até hoje, na segunda-feira E a gente vai falar Os pontos negativos e os pontos positivos Os pontos negativos é que foi a pensão Ou hospedagem Mais cara que a gente ficou E é relativamente Uma das Não foi mais cara? Paris foi mais cara Ah, é verdade, não foi mais cara Tá, mas foi caro Porque não tem banheiro Banheiro é compartilhado Então esse é um ponto negativo Banheiro é compartilhado O segundo ponto negativo, que na minha opinião Foi o mais negativo, é que o Pásco tinha muito cheiro de cigarro Isso me incomodou um pouco Porque eu acho que pega mais pelo lado da higiene Terceiro ponto negativo Não tinha cobertor Era sol em sol E eu não consigo dormir sem cobertor Mas isso aí é frescura, então talvez pra você Não tenha um ponto negativo O que mais pode ser de ponto negativo? O elevador depois de meia noite ele fica desligado Então a gente subiu 107 degraus todos os dias Degraus Degraus E é muita escada Tá, ponto positivo é que tipo Na meiuca de Barcelona é muito bem localizado Tipo, muito bem localizado mesmo A gente tá numa praça Tipo, é muito bem localizado Também estamos na rua Rambla Que é muito bem localizado Segundo ponto positivo é que a recepcionista é muito simpática Tratamento VIP mesmo Super simpática, adorei Outro ponto positivo, Preto Ah tá, e aí o preço vem caro justamente por isso Porque é bem localizado Outro ponto positivo Quarto confortável O Renzo achou o quarto confortável Eu achei confortável Mas de todos que a gente ficou foi o pior Do meu ponto de vista Eu sei E a gente não filmou lá dentro Porque eu esqueci Mas se você entrar no site Você consegue ver a foto de como é lá dentro Parece um quartinho de navio Né Renzo Mas enfim, é isso Super tranquilo Último dia em Barcelona Estamos de bobeira Mais tarde a gente vai pegar um avião E voltar pra Estrasburgo Barcelona é uma cidade muito bacana E eu recomendo demais Se você tiver dúvida Entre vir ou não Venha Porque vale muito a pena Mas é isso Aqui eu encerro o vlog de Barcelona E até a próxima Tchau